Que susto, Sheila! Sai de perto de mim, anda! Que ingratidão. Você veio aqui gozar de mim, né? Me atormentar, zombar de mim, é isso? Nossa, que fúria. Quem sabe aproveitar que eu tô deitada numa cama de hospital e me matar. Mas, meu Deus! Mas se fui eu que te ajudei, fui eu que te salvei. Deixa eu ter idiota. Cai fora daqui, anda, senão eu vou gritar. Paulinha. Não me chama de Paulinha, eu não sou Paulinha. Você veio aqui se aproveitar da minha desgraça. Mas como? Se fui eu que te socorri, te trouxe até o hospital, fui eu que te salvei. O que você tá dizendo? Isso mesmo, você ouviu. Fui eu que te socorri no estacionamento, chamei a ambulância, trouxe você até o hospital, providenciei pra que você fosse radiografada rapidamente. Você tava lá no estacionamento. Claro, meu amor. Pensei que você tivesse me visto. Não, não, eu não vi você, não. Você tava aonde lá? Dentro do meu carro. Dentro do... Era você naquele carro me perseguindo? Era eu. Era eu. E você morrendo de medo. Ah, Paulinha, me diverti muito. Sheila. Jura que era você. Olha, seus olhos, menina. E eu nunca vou esquecer a minha vida. Você, ó. Correndo e correndo e olhando. E cada vez ficando com mais medo. E eu ria. E eu ria. Mas eu ria. Eu ria. Como eu nunca ri. Em toda a minha vida. Ai, ai. Você sabe que uma vez eu li. Eu não sei em que lugar que foi. E o medo estampado na cara de uma mulher bonita é um dos espetáculos mais fascinantes que existem. E quanto mais bonita for a mulher, mais fascinante fica o medo. E você, bonita, jovem, elegante, cheia de charme. Ah, correndo, correndo, tropeçando pra fugir do destino. Ninguém consegue fugir do destino, meu amor. Eu perdi meu bebê, Sheila. Você me fez perder meu bebê. Eu não. Deus. Deus entrou em cena na hora H. Fim, né? Fim, Paula. Olha que você me deu um cansaço. Acabou, Paula. Acabou o espetáculo. Acenderam-se as luzes, agora você pode pegar sua bolsa, seu casaco e sair do teatro. Chega. Você queria me matar? Aqui, minha filha, se eu quisesse te matar, já teria feito isso antes, né? Porque eu tive muitas oportunidades. Agora, por exemplo. Vai, levanta a mão. Levanta a mão. Eu adoro ver você com medo. Melhoras, querida. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 Ah.